o o meu filho esse ônibu aqui é para levar os bandido é meu filho tá amarrado eu não sou não nunca roubei nada de ninguém meu filho passei muita fome mas roubar não roubei não meu filho foi o irmão da polícia que deu a irmã para irmã poder se proteger da dos tiros das facas a irmã fica chateada não irrita meu filho se matar a irmã e o doutorzinho ficou ruim viu porque só tem a gente trabalhando o glória o que que esse policial está fazendo com a irmã mano os policiais se inventaram agora de levar irmã para sempre a levar a irmã na casa das mulheres peladas meu Deus do céu mas todo mundo tem que ter jeito né irmão ah meu filho a época tem que ser homem direito viu coisa errada eu não quero não oi meu filho oi a música oi glória meu filho que é isso eu não sei o que é isso não oi irmão tá meu filho e ambulância tem que guardar né oi meu filho da mecânica e é meu filho apoio eu vou deixar ela trancada né tá certo olha dá para levar o irmão dado aqui ó ele bota uma música para nós ouvir bora bora todo mundo é então vai ser mistério e para que a gente vai pegar vem irmão do reginaldo aí veio não sei se não gosta de paraquedas vai dar muito errado vocês sabem né a irmã neinha não sabe nem o que é esse médico é doido ele acha que ele veio da guerra o meu Deus o doutor vem da guerra foi isso vai dar muita meu Deus tá fazendo dinheiro é um estande né ah meu filho o pessoal fica é é é esporte né que chama eu comprei meu filho comprei a mochilinha né é que tem alguma coisa martelo bastão uma coisa de equipa eu tenho meu filho a polícia que deu é mas não tá não meu filho eu deixei no bolso eu deixei no bolso não sei meu filho sei tá no bolso não não mas tem que tirar do bolso e é eu consigo passar para você meu filho ah peraí meu filho chega botar ela tá equipada não equipa ela deixa ela desequipada ela tá desequipada meu filho ah tá bom pronto meu filho eu botei a mochilinha nas costas meu filho a gente fala o que com essa mochila meu filho eu nunca vi isso ó você é novo irmão meu filho eu nem sei meu filho irmão no café ó mas é a primeira vez meu filho meu filho é puxa tem uma cordinha aqui é para puxar essa cordinha é bem no rato aí na mochila tem um ratinho na mochila pronto é só puxar né meu filho é só meu filho mas quando puxar acontece o que abre paraquedas olha que mistério o que vocês acham que vai acontecer com a irmã ninha ela vai morrer vermelha veremos agora no conteúdo da novela da malhação e tem o meu deus que coisa linda meu filho dá para ver tudo aqui olha Ainda bem que eu não tenho Aqueles negócios, meu filho De altura Ai, meu Deus, a praça Ô, meu filho, vai fazer o que aqui? A gente vai pular lá embaixo agora Meu filho, você tá doido, ele vai morrer A gente tá de paraquedas, doutora, calma Junta todo mundo aí, vai Vamos tirar a fotinha Vamos lá, ó, a câmera É benção Meu filho, eu tô com medo Meu filho, eu acho que eu tô, eu me caguei Meu filho, eu me caguei Eu tô cagada Ai, meu Deus, meu filho Cuidado Quais chances de dar irmã Pular isso aqui e não morrer Pra mim é nenhuma Meu Deus Eu não sei nem o que falar Mano, uma senhora de 50 anos pulando de paraquedas Eu nunca vi isso na minha vida E vou ficar girando Pra eles acharem que a irmã tá doida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Meu Senhor Jesus Cristo, irmão Meu irmão Meu irmão, me levaram lá pra cima Pra pular, irmão Eu danei a cara na parede Coitada Irmão, eu vou morrer Assim tá você Cuidado pra não avisar Em rastro Meu filho Ai, meu Deus Meu filho, eu tô toda cagada E eu danei a cara na parede Oi, doutor Pelo amor de Deus Que isso Ai, meu Deus Foi isso Meu filho Ai, meu filho Não aguenta essas coisas mais não Mas ela me escutou Tá conversando comigo ali Agora aconteceu isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não fiz a minha raça de corno Ô, doutor Ajude a irmã Meu Deus, doutora Vamos lá pra cá Vamos lá pra ambulância Bora, meu filho Pegue a irmã pelo colo Irmã tá morrendo Vamos lá, doutora Peraí Oita Ai, meu Deus Vai te dar o colo Meu Deus Meu filho É mistério Bota ela na cópia aqui Vamos lá Aqui é pequeno Vai que nós Carrega até o saco de cimento Ai, meu filho Obrigada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha estaporose Minha artrite Minha artrose Deus, doutora Meu filho Eu achei que eu ia morrer Irmão Ai, meu Deus É Isso aqui é mistério Ó, mistério Ai, irmão Eita Coisa boa Eita Ó o forró Tá amarrado Ô, Glória Vem, irmão Entra a veste Não É brasa A veste Não Ô, irmão Olha só o forró Com nós Eita Aí, mistério Olha só a música, mano Não? Ó, irmão É É É É É É É Tchau.